Tô parecendo furacão, não, basta nada da visão, os moleques são falcão, leva a vida de patrão Com cabelo cotadão, os que te enjoadão, com as mina malvada do lado, o famoso malvadão Do jeito que a bandida gosta, exalando o polo é Na costeira com o tio Cleika, come adidas no pé E se liga de porrete, deixa vir essas garrafas Estoura o chão no teto, e hoje a lua tá serenassa Pra curtir o camarote, roletar na área VIP Complementos molecote, faz a dose de uísque Pra curtir o camarote, roletar na área VIP Complementos molecote, faz a dose de uísque Tá no correo é só golpe, o que vale são as milhas Milha, desses nós tudo tá forte, mas é primeiro uma família Tá no correo é só golpe, o que vale são as milhas Milha, desses nós tudo tá forte, mas é primeiro uma família Deixa vir, deixa avisado, que nós quita nessa boa E pra comemorar, nós faz festa a noite toda E pra comemorar, nós faz festa a noite toda Tá parecendo furacão, não, basta nada na visão Os moleques são falcão, leva a vida de patrão Com cabelo cortadão, mosquitinho enjoadão Com as mina malvada do lado, o famoso malvadão Do jeito que a bandida gosta, exalando o follow-air Na costeira gotilha o click, come adidas no pé E cheiriga de porrete, deixa vir essas garrafas Estoura o chanel no teto, que hoje a lua tá serenassa Pra curtir o camarote, roletar na área VIP Complementos molecote, faz a dose de uísque Tá no correio é só golpe, o que vale são as milhas Milha, desses nós tudo tá forte, mas é primeiro uma família Tá no correio é só golpe, o que vale são as milhas Milha, desses nós tudo tá forte, mas é primeiro uma família E pra comemorar, nós faz festa a noite toda E pra comemorar, nós faz festa a noite toda Tá no correio é só golpe, o que vale são as milhas Milha, desses nós tudo tá forte, mas é primeiro uma família Tá no correio é só golpe, o que vale são as milhas Milha, desses nós tudo tá forte, mas é primeiro uma família Milha, 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 milha E pra comemorar, nós faz festa a noite toda E pra comemorar, nós faz festa a noite toda E pra comemorar, nós faz festa a noite toda Pra curtir o camarote, roletar na área VIP Complementos molecote, faz a dose E pra comemorar, nós faz festa a noite toda E pra comemorar, nós faz festa a noite toda E pra comemorar, nós faz festa a noite toda E pra comemorar, nós faz festa a noite toda E pra comemorar, nós faz festa a noite toda